E é galera Beleza Eu sou o Luciano Da banda Bobos da Corte Eu estou contando aqui como é que Surgiu a banda, agora já está na segunda parte É a parte da música Rei Babão Então o Richie Tinha pegado um ônibus E vi um cara babando Dentro do ônibus E fez o refrão Rei Babão Tá sonhando com o que Rei Babão Macaco na TV Ele fez esse refrão Mas não era reggae Era assim Rei Babão Tá sonhando com o que Aí eu falei Vamos fazer essa música No estilo Para lamas No estilo daquela música Entrei de gaiato no navio Entrei 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 pelo cano Eu falei Vamos fazer um reggae Eu nem sabia direito Sobre reggae Aí a gente fez essa música Aqui Rei Babão Ei Babão Tá sonhando com o que Ei Babão Tá sonhando com o que Fica todo dia em casa Tem boa revista de mulher pelada Eu mento só porcaria Eu mento só porcaria Como é que era o mesmo Eu mento só porcaria Eu experimento todas as espinhas Ei, babão, tá sonhando com o quê? Ei, babão, macaco na TV Noites vou trabalhar E você me levanta do sofá Esplugando o seu bundão Assistindo o telefone Ei, babão, tá sonhando com o quê? Ei, babão, macaco na TV Bob Marley era um cara legal Bob Marley era um cara normal Bob Marley era um cara legal Bob Marley era um cara normal Ei, babão, tá sonhando com o quê? 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 Ei, babão, essa música aí Muito legal, a gente nem tocava ela muito Mas queria contar uma parte também De um baterista que Ele começou a tocar com a gente, o Maurílio Depois que o doido saiu da banda Tinha o Thiago no baixo, eu na guitarra, o Rishi cantando Eu e o Rishi cantando Aí Ele tinha um caderninho que ele deixou lá em casa Aí um dia eu achei o caderninho Tinha uma letra lá Depois dos 21 É a letra do baterista Aí eu ajudei ele a fazer Arrumar a letra Fazer um pedacinho da letra Aí a gente fez a música Depois dos 21 Vou tocar aqui também Pra vocês conhecerem Viver todo o tempo Sem saber o que é viver Precite seguir o vento Pra depois me arrepender Agora estou sozinho Mas não tem problema algum Precite seguir o carinho Só de isso Depois dos 21 Depois dos 21 No maio é frio Mas no peito é calor Que eu te levar comigo Pra mim é maçã do amor Se você vier comigo Eu prometo ser normal Um cara bem vestido Um rapazinho legal Depois dos 21 Depois dos 21 Só depois dos 21 Depois dos 21 E todo esse tempo Sem saber o que é viver Se desistir o vento Pra depois me arrepender Agora estou sozinho Mas não tem problema algum Precite do seu carinho Só de isso Só vi isso Depois dos 21 Depois dos 21 Depois dos 21 A gente ensaiava ela Direto Depois o Ciro Gravou com a gente Ele tocou uma gaita E Bobos da Corte Tinha mais música Um dia teve um festival lá A Mancha Festival lá E a gente tinha que tocar Três músicas A gente tocou Bobos da Corte E Gitar E Dinossauro Que é uma música do Richard Eu vou ver se eu lembro aqui Mas a música ele fez Porque meu apelido Assim na quinta série Na sétima Quinta, sexta e sétima Era Dinossauro Aí o cara fez uma música Muito doida Vou tocar aqui Os Dinossauros existiam Os Dinossauros existiam Eu queria ser um tiranossauro Para pegar uma tiranossauro Para pegar uma tiranossauro Nobre do pênis A mais chance Dois dessa lágrima Eu não tô levando nada Pode me ver Pode me ver Pode me ver Pode me ver Hoje você está punida Já caio na sua rede Quem cai na rede É peixe Mas eu sou Dinossauro Eu não sei o que vai ser Depois Eu não sei o que vai ser De nós dois Eu não sei o que vai ser Depois Se eu não vai ser De nós dois O que vai ser Pode me ver 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 Pois o que está punida Que eu já caí na sua rede Que cai na rede é peixe, mas eu sou um dinossauro Dinossauro, essa era engraçada, porque eu rio de que cantava Aí galera tudo riu lá no dia lá do festival, a mancha Foi louco Sei que eu lembrado Tinha outras músicas, Bob Zé Cort Vou ter que lembrar mais uma Tem várias, mas era muita bobeira Vou tocar uma aqui que era bobeira pra caralho Gente, eu vou mostrar pra vocês que sou bom, sou bom em português Crianças, não tente se casar, isso é só pra conjugar na privada Eu cago, tu caga, tu caga, tu caga, tu caga, nós cagamos, vós cagais Eles cagam demais, eles cagam demais Gente, eu vou mostrar pra vocês como se limpa, se limpa de uma vez Gente, eu vou mostrar pra vocês como se limpa, se limpa de uma vez Muito, 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 muito tchau, vós, cagamos, vós cagam ou, se limpa de uma vez Ele cagam demais, eles cagam demais Eu vou mostrar pra vocês que são práticas, Bob Zé Cort Cara, é o mais engraçado essa música, mas eu nem vou gravar essa, lógico, essa aí não rola, né, fazer umas músicas engraçadas, pá, e tinha altas músicas, Bande Bobos da Corte, que eu cantava e também tocava guitarra, tinha umas séries também, deixa eu ver se eu lembro de uma aqui, ó, essa era a minha do Richard, que eu lembro, chamava Feliz Imagem, Era tipo assim, um lugar bonito como esse aqui, Feliz Imagem, aquele cara que, tipo assim, que ele ia ultrapassar fronteiras, pode crer? Tendo uma visão assim do futuro Mesmo que ninguém perceba o meu rosto está mudado O sorriso resplandece na face Não é por você, não é por ninguém, é por mim mesmo Não é por você, não é por ninguém, é por mim mesmo É claro que a gente quer viver bem A gente quer viver bem Pôr o seu carro na estrada Pôr a cachoeira A gente quer viver bem Temiam um banho de mim No pôr do sol Com os meus amigos Na beira do mar Na beira do mar Os sons nos chegam de todas as partes Os sons nos chegam de todas as partes E as ideias se tornam imagens Nós podemos ir em todos os caminhos Mas acontece o que nos confundimos Será que ninguém tem opinião? Será que ninguém tem opinião? Seja certa, amor Seja certa É claro que a gente quer viver A gente quer viver Vem pôr o seu carro na estrada Uma cachoeira, um banho de rio Um pôr do sol com os meus amigos Na beira do mar Na beira do mar Oh, 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 oh Valeu, hein? Essas são as músicas do Bobos da Corte É claro que tinha outras que eram melhores Mais engraçadas, mais loucas Mas isso vai ficar pro vídeo número 3 Porque agora eu vou assistir o vídeo E ver como é que ficou Valeu aí, Richard, por ter feito as músicas aí comigo Se alguém quiser dar uma força pra gente aí Contratar a banda do Bobos da Corte É só mandar um comentário aí no YouTube aí Pra toda Minas Gerais E o Brasil também E o mundo aí Bobos da Corte Valeu, valeu, valeu